Pode saber por que a vaca tá na minha piscina? Vaca boia? Você sabe que a piscina era tua, não? É, é no meu terreno. Ô, Moê, pelo amor de Deus, hein? A gente também nem pensamos, essa quantidade de bolsa era pra gente ter pedido uma carona lá na pista. Não quero que pegues carona. É, né, mãe? Pegar carona com estranho é perigoso, né? Perigoso, no teu caso, pro motorista, né? Que você que é estranha. Graça, o que eu ouvi? O quê? Tanto de compra aí, é? Caiu o caminhão da fábrica, é? Aham, caiu o caminhão... Caiu o caminhão da fábrica de galinha aqui na frente da comunidade, que foi a Sueli sair pra outra galinha a dois entrar. Ah, tipo... Olha que graça! Fique sabendo, tá? Que eu sou muito, mas muito fiel ao meu canarinho. Também sou muito fiel. Era muito fiel, Moacir, porque se não adiantou, ele foi embora com a vaca da Geralda. Ah, não, aí eu vou ser obrigada a te demascarar na frente da pessoa. Fiel tu, mãe? Eu tinha uma fidelidade de mãe, sempre cabe mais um. Ah... Que milagre é esse, Graça? Final de mês aí você é cheia de compras. É, eu tô aqui, tô igual Moreira, meu namorado. É só saco. Olha só... Já viu nu? Tu já viu nu? Fala. Quero dizer que se for rolar um churrasquinho, eu tô com o tempo livre hoje, tá? Tá. Tá com o tempo livre? Tô! Tá com o tempo livre? Então aproveita e faz o teu churrasco dentro da tua casa. Que grossa! Puxa, gente, bora queimar uma carninha aí e chamar vizinhança, né? Pego a minha caixa de sol e boto Wesley Safadão e calcinha preta a noite toda! E aí, eu gostei. Eu gostei. Eu tenho um paverão com o Erle, sabia? O Erle, o safadão aqui da rua de trás. Nossa, eu vejo ele, eu dispenso minha calcinha preta na hora, a chubaca livre. Mãe! O que tu fazia? Que grite. O Erle, eu tenho três anos, o Erle. Que eu vejo ele na... Nossa, mas a minha chubaca fica igual a revista da tua avó. Hã? Cataratas, ó. A farda igual assim. E quando passa o teu namorado, Moreira? Aí, seca na hora. Põe, para com isso. Põe, para a besteira. Põe, igual o ralo. Voltar pro assunto, tá? Que tava falando de churrasco, querida? Agora fazendo churrasquinho. A gente não vamos poder fazer churrasco não, Quisiana. Cataratas, o que a gente toma assim, ó? Bufufo, assim, de dinheiro. Nossa, mas pelo tanto de compras aí, achei que você tivesse ganhado uma grana hoje lá no Sinal, né? Olha aqui. Eu ganhei um lobo guará. Eu fiquei com tanta alegria que eu cheguei a dividir com a Brit. O lobo guará? A alegria. Mãe, para. Aqui, ô Quisiana, deixa eu te explicar. Mamãe tá achando o que a gente temo, o que a gente não temo. Cat, que agora ela virou colecionadora de cero. Menina tá tão viciada, tá mais viciada que a bateria do meu celular com isso. Mas pelo menos as compras do churrasco tá garantida, né? Essa mulher não tem noção das coisas que tô acontecendo. Querida, a gente temo nossas prioridades. Eu, por exemplo, tô com um problema de vista, vou ter que fazer um exame. Sabe o que eu não tinha atentado pra sua observação? Que ia ficar bom o óculos em tu, sabia? Ô, mãe, gastadeu, né? Pelo menos uma coisa tu fala que vai ficar boa na minha cara. Claro, qualquer coisa que vem na barreira, aí já... Oi, Graça! Oi, vaca, tudo bom, putinha safada? Oi, Deise. Ela falou comigo, te escutou? Graça. Mas, ei, me fala, como que nasceu o álbum? Tá bem, tá aqui. Aqui, ó. O meu eu vou completar rapidinho. Ah, é? Que bom pra você, eu não tenho inveja de ninguém, tá? Só te desejo muita sorte, Luz. Porque não se faz nada rapidinho, porque álbum é igual sexo. Tem que fazer devagarzinho. Eu tô mantendo a coleção da minha tia. Ela disse que ganhava prêmio todo ano. Ai, que bom. Ela é debochada, mãe. Ela é debochada, né? Gota a tia. Engraçado que meu fogão tem quatro bocas, mas não tem uma que prolifera tanta merda como você ou sua avó. Mandou. Agora ela mandou. Vaca. O meu álbum tá quase completo. Só tá faltando, ó. Sete. Mas se eu fosse você, eu me apressava. Porque é a promoção, querida. Acaba hoje. Ô, mãe! Hã? Ué, mãe, não te pararam que era hoje? Eu já viu. Ai, meu Deus. Vamos correr, mãe. Vamos agora que a gente tá com a moça toda, hein, mãe. Que não pegou. Vai, vai. Tava marcado que era pra tu pegar a coisa. Eu vou conseguir completar esse álbum. Vai.